Olá, desde a semana passada você tem acompanhado aqui com a gente o percentual da população vacinada contra a covid-19 com a primeira e a segunda dose nas cidades da região dos inconfidentes. Confira agora os números de acordo com as últimas atualizações das Secretarias Municipais de Saúde. Vamos acompanhar. Em Ouro Preto, até o momento, 38.994 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a covid, o que corresponde a 52,3% da população. E 10.871 já foram imunizadas com a segunda dose ou dose iônica, ou 14,58% da população. Em Mariana, 21.784 pessoas receberam a primeira dose, ou 35,54% da população da cidade, e 7.721 pessoas receberam a segunda dose ou dose iônica, o que corresponde a 12,59% da população. E em Itabirito, 20.936 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid, ou 39,91% da população. E a segunda dose e a dose iônica foram aplicadas em 7.310 pessoas, ou 13,93% da população de Itabirito. E em Itabirito, foi reaberto o cadastro para quem é maior de 18 anos e ainda não foi vacinado contra a covid. O cadastro segue até o dia 22 de julho e deve ser feito por meio de um formulário online disponível no site da Prefeitura. Quem não tem acesso à internet pode fazer o cadastro de forma presencial. É só procurar a UBS de referência da região. Quem mora na zona rural não precisa se cadastrar. Em Mariana também tem cadastro aberto para vacinar, mas esse cadastro só é válido para quem tomou a primeira dose da vacina contra a covid em outro município, mas mora em Mariana e deseja tomar a segunda dose na cidade. Os interessados devem preencher um formulário disponível no site da Prefeitura até às 5 da tarde do dia 31 deste mês. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Tchau, tchau.